É a Kisha e a Minnie lançando esse hitzão Arriba para os nossos muchachinhos A Kisha falou pra Minnie, Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Que este Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Que nem fazer, solta o beat Para os nossos muchachinhos A Quixinha falou pra Minnie, Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat, pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Quixinha e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou, arriba, abarrou, arriba tu vai em cima Abarrou tu vai embaixo, arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai embaixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai embaixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba tu vai em cima, abarrou, arriba, abarrou Para os nossos muchachinhos É a Quixinha e a Minnie, lançando esse hitzão Abarrou, abarrou, arriba, abarrou E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Arriba tu vai em cima Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição Sobre as técnicas de dança 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 Sobre as técnicas de dança